O mercado da bola, pra mim, sempre é um assunto polêmico, tá? Porque eu acho que, é culpa da mídia, inclusive, que o mercado da bola, pra muitos torcedores, virou a solução de todos os nossos problemas. Eu acho que não. Eu acho que você já teve vários exemplos no futebol brasileiro de times que contrataram muito e apostaram todas as suas fichas no mercado da bola. E não foi isso que solucionou os problemas. Eu acho que quando você constata que você precisa de reforços, você precisa se reforçar. E a gente vai entender se o atlético precisa de reforços, a gente vai conversar se o atlético precisa de reforços e a resposta é óbvia, todo mundo sabe que sim. Mas eu acho que a conversa que a gente tem que ter aqui e acaba sendo uma conversa importante, não dá pra ser só o mercado da bola. O mercado da bola que o atlético precisa fazer, as posições que o atlético precisa contratar, precisa caminhar junto a algo que é muito importante e que se chama treino. O futebol brasileiro valoriza muito pouco o treino. O treino é o que passa as ideias, o treino é o que passa o conceito, o treino é o que passa o conteúdo, ainda mais pra um reforço de meio de temporada. Se, por exemplo, o atlético vai no mercado português e traz o Veríssimo, que é o sonho de muitos torcedores, o Veríssimo tem que chegar no atlético e saber o que fazer. Se o atlético vai no mercado espanhol e traz o, sei lá, qualquer reforço, vai no mercado italiano e traz o bom Rodrigo Becão pra zaga, o Rodrigo Becão tem que chegar e tem que entender quando ele vai saltar pressão, quando ele vai ficar, quando ele vai diminuir o espaço, quando ele vai agredir, qual é o gatilho de pressão, qual é o gatilho pra atacar a bola. Então, assim, óbvio que o atlético precisa de reforços. Óbvio que o atlético precisa reforçar ali mais de uma posição. Mas não dá pra falar que é só isso. E eu acho que isso que é muito importante a gente deixar claro antes de pontuar que o atlético deve, sim, ir ao mercado da bola. Por isso que eu acredito muito no trabalho do Wesley. Porque ele vai conseguir trazer ideias, ideias importantes, ideias que vão potencializar os jogadores que já estão aqui e vão dar um norte aos jogadores que podem chegar pra aí, sim, o atlético ter mais tranquilidade pra se reforçar. Porque a gente não tá jogando FIFA, a gente não tá jogando FM, que é basicamente você trazer um jogador que parece bom, botar esse cara e esse cara ele vai render. Um cara que muda de clube, um cara que muda da maneira de jogar, um cara que muda de ambiente, ele precisa ter tudo mais mastigado possível pra ele chegar aqui e jogar bola. Óbvio, se é um cara de um nível maior, é natural que ele chegue e impacte positivamente. Mas o impacto positivo, se não for alinhado a boas ideias táticas, comportamentais, não vai se sustentar. Não vai ficar por muito tempo sendo algo positivo. Em algum momento isso vai esfarelar, em algum momento isso vai desfalecer. E essa é a minha grande preocupação quando a gente fala do atlético e ao mercado. Será que o atlético tem esse conteúdo importante pra quando os jogadores chegarem, eles se sentirem confortáveis o suficiente pra que a gente possa fazer eles chegarem e impactarem de maneira positiva? Porque não é só responsabilidade do jogador. É aquela velha discussão em relação à coletividade e individualidade. A individualidade pode ter um impacto extremamente legal. Mas se o coletivo não ajudar, é um balão cheio, né? Imagina, o atlético hoje contrata um belíssimo jogador. É um balão cheio. Mas se a coletividade não ajuda, é como se você estivesse vendo esse balão vazar. Em algum momento ele vai virar um balão murcho. Coedio foi um caso desse, Canóbio foi um caso desse. Sabe? Acho que talvez sejam os dois maiores casos. Não são jogadores ruins. Hoje, eu acredito cegamente que tem muito torcedor que o considera ruins. Mas o Coedio do Bragantino era muito bom. O Canóbio do Pearol era muito bom. Foram balões que chegaram cheios. Mas esse um ano e meio que eles estão aqui, qual o mecanismo coletivo que eles tiveram? O mecanismo coletivo que o Coedio teve contra o São Paulo, inclusive na hora de construção de gol, foi muito maior do que ele teve em todo o trabalho com o Turra e com o Filipão. Mentira. Quando o Filipão começou, funcionava muito bem o lado esquerdo com o Christian, com o Abner e com o Coedio. Mas depois foi esvaziando o balão de uma maneira cada vez mais significativa. E o balão realmente chegou a ficar vazio. Então, assim, o Atlético precisa de reforços? Precisa. A gente vai começar a falar sobre isso agora. Mas eu acho que a gente vai conseguir muitos reforços internos a partir de treino, a partir das nossas novas ideias, a partir da nossa nova maneira de ver o jogo. Isso eu queria deixar muito claro pra vocês. Agora falando sobre reforços, o time que a gente terminou o jogo ontem é um pouco preocupante, né? O time que a gente termina um jogo importante de Campeonato Brasileiro com o Cirino, com o Bigode, com o Vinícius Cauê, muitos vão incluir o Cittadini nessa lista, pode incluir. É preocupante. O Atlético, ele tem um bom elenco. Dá pra dizer que o Atlético tem 16, 17 jogadores ali de um nível muito legal. Mas existem posições pontuais que estão implorando pra que reforços venham. E eu entendo que existem posições, existem posições que é mais difícil você contratar. Por exemplo, depois dos jogos que o Madson vem fazendo e com a sequência que o Kelvin também vinha tendo, eu tenho certeza que o torcedor do Atlético, ele tá extremamente convicto que precisa de um lateral direito. Mas é fácil conseguir um lateral direito. Qual time hoje tá seguro com o seu lateral direito? Por isso que eu também não vou chegar aqui e falar que o Atlético precisa de todas as exposições, porque mapeando o mercado, dá pra entender que o Atlético não necessariamente vai encontrar soluções pra todos os seus problemas no mercado. Talvez valha a pena apostar mais num Kelvin, tentar recuperar mais um Kelvin do que buscar um lateral direito no mercado. Sabe? Porque, por exemplo, o Fluminense foi um time que buscou um lateral direito no mercado. O Guga vem trazendo mais problemas do que soluções pro Fluminense. Mas se o Atlético encontrar um nome bom o suficiente pra lateral direita pra disputar com o Kelvin, maravilhoso. O Madson, eu vou reforçar o que eu digo, já fez mais do que eu imaginava na temporada. Mas mesmo assim, não tem condição. Eu sou muito exigente na hora de descartar um jogador. Eu não descarto um jogador por qualquer coisa. Mas o Madson, ele tá implorando pra ser descartado. É uma falha atrás da outra. É comprometendo um resultado atrás da outra. O Madson, nos últimos meses, entregou um gol contra o Galo, Libertadores. Entregou um gol contra o Botafogo, Copa do Brasil. Entregou alguns gols no Campeonato Brasileiro. O Madson vem atrapalhando a gente em todas as frentes. A zaga, eu acho que as críticas, de alguma maneira, são em um pão, talvez, mais elevado do que deveria ser. E talvez a zaga seja a nossa maior necessidade. Tem muito tempo que a gente não renova a zaga. Mas tem muito tempo que a gente marca de uma maneira que não potencializa os nossos zagueiros. O Atlético deveria contratar um zagueiro. Se tivesse boas situações de mercado, talvez mais de um. É o que a gente fala aqui sempre. Esse zagueiro, talvez um mais rápido, um mais rebatedor. E essa posição vale o investimento. Eu sei que o Atlético é muito cauteloso na hora de investir. Eu sei que o Atlético é muito cuidadoso na hora de gastar dinheiro. Mas existe um momento que gastar dinheiro é necessário. Existe um momento que conseguir novas receitas é importantíssimo. Mas existe um momento que gastar dinheiro é necessário. que o Atlético está precisando investir na sua zaga. Veríssimo, João Vitor, Igor Rabelo, Júnior Alonso. Os nomes são vários. Talvez eu buscasse nomes menos hypados, nomes que com certeza o monitoramento de um setor de reforço, o setor de scout deve ter. esses nomes mais hypados eu não sinto tanta convicção em nenhum. Ah, mas melhor do que Pedro Henrique e Thiago Heleno eles devem ser. Isso aí. Isso aí. Talvez o Atlético precise olhar talvez para o futebol mexicano, talvez para o futebol dos Estados Unidos, futebol japonês. Tem algumas boas peças nesses mercados que eu acho que podem ser interessantes. Antônio Carlos que jogou no Palmeiras, se eu não me engano ainda está no Orlando City, Romainha, zagueiro do Austin dos Estados Unidos é bem legal. No futebol mexicano a gente tem alguns nomes também. O próprio Samir que estava no Tigres do México recebe muito dinheiro mas como eu falei acho que o Atlético precisava fazer um investimento grande. Está voltando para o Flamengo. Você tem o Thiago Martins líder do New York City. Tentar ver onde os outros não enxergam porque onde os outros enxergam acaba sendo valorizado acaba custando muito dinheiro. Futebol japonês, futebol asiático tem muita gente que foi para lá e pode em algum momento ser uma boa solução. Isso que a gente está falando do meio para trás ainda. E a gente nem chegou na lateral esquerda que agora com a lesão do Fernando pode ser uma posição que a gente precise também investir. Tanto que tem a informação da Munique Vilela que o Atlético tentou de maneira oficial a contratação do Renan Lodi nem que fosse por empréstimo. Eu apostaria no Vinícius Cauê. Ah, mas é um jovem, irmão, o Atlético também não pode ter tanta alergia à base não, tá? Vou deixar esse recado muito claro aqui. Parece que o Atlético tem uma alergia pesada à base. Não pode ser dessa forma. O Atlético não pode ter esse ódio da base. Parece que é um ódio, sabe? Eu, em um primeiro momento, tentaria o Cauê contra o Flamengo. Já pode ser o Esquivel. Ia preparando o Esquivel para esse jogo. Esquivel lateral mais pronto, lateral mais defensivo. e tentar entender o que vai acontecer com o Fernando, né? Do meio para frente, eu acho que a gente precisa mais de duas peças, assim. Eu queria um ponta, eu acho que até pelo balão de Coelho e Canobio terem esvaziados, eu acho que precisa de um bom ponto. A tendência é que o Vitor Roque fique até o final da temporada, então, não faz a gente ter que olhar para a centroavância como uma urgência, mas acho que um bom ponto de profundidade, de um contra um, agudo, rápido, decisivo, seria legal. Palmeiras gastou uma fortuna para trazer o Arthur. Eu acho que em mercados secundários, talvez, a gente encontre não uma solução tão boa quanto o Arthur, mas também um bom jogador para chegar e impactar. Eu não sei nem se está machucado, talvez o Carboneiro do Racing possa ser um bom nome, veio de uma temporada muito boa no... no... no vice-campeão argentino. O futebol dos Estados Unidos tem muitos jogadores sul-americanos que foram para lá e nem todos estão vivendo uma fase maravilhosa. Por exemplo, o Reda, que era do Godoy Cruz, chegou e está muito bem, mas existem outros que talvez possam abrir situações, mas acho que o treino, acho que o dia-a-dia vai naturalmente começar a potencializar Canobi e Coelho. E eu pensaria num volante mais estilo do Fernandinho. A gente vem tomando muito gol de transição e o Fernandinho é um cara que em transição controlava melhor essas ações, um cara mais ritmista. As necessidades estão claras, os jogadores que estão abaixo estão claros, o Atlético precisa se reforçar, mas parece que as movimentações não demonstram muito isso. Parece que o Atlético está mais preocupado em fazer uma peneira no seu elenco para saber com quem ou quem ele pode contar e quem ele não pode contar do que qualquer coisa. Difícil, mas a nossa função aqui é deixar claro todos os pontos. não são só as contratações que resolvem os problemas do Atlético, mas também são as contratações que resolvem os problemas do Atlético. Tá bom? Forte abraço, tudo junto, até nós. Tchau.